Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo gente a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog da nossa véspera e do nosso Natal. Hoje é 24 de dezembro, véspera do Natal. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, o que eu for fazendo. Amanhã também vai ficar um super vlog, bem legal. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Vou gravar pra vocês o meu prato que eu vou fazer da ceia. Porque no nosso Natal cada um fica com um prato, não é só uma pessoa que faz tudo, sabe? Aí cada um ficou com um prato. Eu fiquei com um arroz de forno e uma sobremesa que eu vou fazer pudim. Que é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer, né? Aí eu vou mostrar pra vocês a gente preparando tudo, né? Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários, tá bom, gente? Estamos uma 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente bata essa meta. Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Compartilha aí com quem você acha que também vai gostar da gente, né? E é isso. Se em algum momento eu ficar só gravando e não falando, sabe? É porque todos esses dias assim que tem festa ou feriado, o povo fica tocando música aqui na rua. Aí dá direito autoral. Aí é por isso. E se vocês veem esse negócio em branco, gente, eu já expliquei pra muita gente, mas algumas vezes alguém me pergunta. É porque eu tinha um sinal aqui, aí minha pele tava ficando branca, e os pelinhos da minha sobrancelha. Aí só fica mais arrumadinho quando eu ajeito a sobrancelha, né? Aí como eu não fiz nada, ele fica branquinho assim, porque vai demorar a sair. Mesmo eu tendo tirado o sinal, vai demorar um pouquinho. Só tô explicando pra aquelas pessoas que tão chegando agora. Aí vai achar esquisito o negócio aqui branco na minha sobrancelha, né? Mas é isso, eu vou fazer o pudim agora. Tava lavando umas loucinhas, nem mostrei pra vocês que o meu celular tava carregando. Tô falando rápido porque já tá começando a tocar som, aí eu vou mostrando pra vocês. E bora pra calda, né, gente? Vou fazer o pudim de leite condensado. Nessa forma, né, que é a que cabe no meu forno, que é a que cabe ali dentro. Tava lavando louça, ó, mas eu deixei umas ainda. Porque eu lembrei que eu podia ter que ficar na geladeira, né? Um bom tempo. Aí eu já vou fazer, depois eu cuido em lavar o resto da louça. Aí eu vou usar essa xícara minha aqui, ó. Eu não enchi muito porque eu acho essa xícara muito grande, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, essa citanta aqui de açúcar. E uma e meia de água. Ó, gente, tá aqui. Eu tinha errado, eu já tinha jogado a água em cima. Eu tirei o excesso da água, né, que tinha na coisa. Aí mexi até ficar moreninho. E acrescentei a água. Coloquei um desse e um pouquinho só. Porque a medida tava muito, tava metade da forma. Eu acho que ficou pouco, né? Pelo amor de Deus. Acho que ficou pouco. Tinha muita, porque já pôs mais um pouquinho de água pra ver, né? Isso dá certo. E eu achei que tem que ficar mexendo, mas não. Tem que deixar ele aí até ficar um caldo mais grosso, né? Aí eu vou esperar. Aí enquanto ela dá uma endurecidinha, né? Eu vou batendo a outra massa. Aí eu vou mostrando pra você. Davizinho tá aqui, ó. Acordou que ele tava dormindo. Oi, coração. Oi, coração. Então, esse andador aqui era do filho do patrão do meu esposo. Aí ele não usava mais. Aí trouxe pra Davi, né? Pra Davi andar de vez em quando. Só porque eu não sou muito fã de andador, não. Davi já é meio preguiçosinho. E aí de andador, pronto. Aí que ele relaxa de ver, né? Aí só de vez em nunca que eu vou colocar ele aí. Eu prefiro ele no chão. Que ele se desenvolve melhor. Eu acho, né? Cada um tem aí sua opinião. Davi, meu esposo limpou o chão já, viu, gente? Por isso que ele tá aqui no chão. Oi, Davi. Oi, Davi. Aí depois quando nós for fazer o arroz de forno, que a gente vai fazer nessa forma mesmo, né? Que é a que cabe no nosso forno. Aí eu gravo tudo pra vocês, viu? Vou gravando tudinho. Não se preocupem. Aí eu vou deixar aí até engrossar. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver fazendo a massa, né? Prontinho. Já ficou durinha, né? Assim, numa consistência cremosa. Aí eu vou deixar dar uma esfriada. E enquanto isso, ó. Já vou colocar as coisas aqui pra bater, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Vou usar esse leite condensado aqui, ó. Que meu esposo comprou. Esse aqui, ó. Neste le moça. Que é uma delícia, né? Eu vou usar esse aqui. E vou usar um desse. E a medida de leite e três ovos. Tá bom, gente? Prontinho, ó. Já tá no forno. Aí tem que... Coloquei cinquenta minutos. Porque na verdade é quarenta e cinco, né? Mas tem que ficar olhando, né, gente? Com palitinho. Depois ir espetando. Pra ver se tá bom, né? Voltei, meu povo. Ficou uns quarenta e cinco minutinhos mesmo. E eu já, ó. Olhei, né? Vavugar. Até já esfriou um pouco o forno. Não, já enfiou a faca aqui e não saiu nada, né? A faca saiu limpinha. Agora eu vou tirar, deixar a forma ali fora. Esfriando. Pra depois desenformar e pôr na geladeira. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Ê, mamãe. Você ganhou o presente? Foi? Ganhou o sapatinho. Aí ele já vai usar hoje, no Natal. Aproveitar, né? Depois eu mostro pra vocês direitinho, né? Porque se eu for pegar dela ali, já sabe. Meu pudim está ali, ó. Gente, foi uma luta esse pudim. Nós tiramos naqueles quarenta e cinco minutos. Depois eu botei mais vinte. Depois mais vinte. Porque ele tava cru ainda naquela hora. Então foi uma hora e pouco por aí. Pra mais ainda. Mas agora tá bom. Eu vou deixar esfriar ali. Porque depois eu vou desenformar. Só Cristo na causa. Meu esposo que vai fazer o arroz de forno, né, amor? Dê oi pro povo, menino. Aí ele já tá cortando os legumes. Porque ele já vai fazer o arroz com todos os legumes. Com o milho, com a cenoura, com a cebola, com a batatinha. Aí por último só coloca o presunto e o queijo. Mas ele já vai cozinhar com todas as verduras, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Que já já era de se arrumar, viu? É sete e quarenta. Enquanto eu já tava dobrando umas roupas. De Davi, que eu treinei de varal. E nós tava de bobeira lá na cama. Só de boa, né? Eu vou deixar a câmera aqui gravando. Quando for a hora de desenformar o meu pudim, né? Que é o grande momento. O pudim é fácil de fazer. O difícil é desenformar. Aí eu mostro pra vocês também, né? Arrozinho pronto, minha gente, ó. Minha esposa colocou a... Ralou cenoura, cortou a batatinha, colocou a cebolinha e meu tempero diário caseiro, né? Colocou um alhinho só e um salzinho. E agora ele vai cortar aqui, ó. Tipo meio que... Como é o nome? Ralá, né? Tirinha. É, umas tirinhas fininhas, né? Pra colocar no arroz. Aí ele vai cortar o presunto e a mussarela. Não tem mais que fazer. Quando tudo que eu posso, é pensar em você. Não está bem, não sei onde você está. Porque você não é. É muito longos. Se inscreva no canal Voltei meu povo Esqueci de dizer que Davizinho tá dormindo Aí eu aproveitei e já tomei meu banho Tô aqui de roupãozinho Porque a roupa eu só boto depois Porque senão eu melo tudo de maquiagem Já aproveitei e já vim mostrar os nossos looks Pra vocês Vou começar aqui pelo do meu esposo Esse short que ele comprou Lá na feirinha do Brás, gente Eu sei que alguns seguidores de vocês já sabem A maioria de gente que mora aqui em Jundiaí Sabe Até uns deram dica pra me comprar Sendo que eu só compro minha roupa lá Adoro os preços, são super baratinhos Os que eu vou lembrando também De dizer o preço Eu lembro, acho que esse short foi 35 Essa blusa foi no Torra Que meu esposo comprou Eu ia gravar um vídeo separado Até tinha dito pra vocês Só que não deu Porque a roupa de ano novo Ainda não compramos, né Porque tava muito cheio Eu fiquei duas horas só na fila do Torra Que eu comprei a roupa de Davi E meu esposo comprou essa blusa pra ele Lá eu não achei nada assim Pra me passar o ano novo E na feirinha quando eu fui Eu não consegui achar nada Eu só comprei a roupa minha de Natal Que eu comprei lá na feirinha Aí por isso que eu nem gravei Eu vou comprar a roupa de ano novo Só semana que vem, gente Por isso me perdoem Eu não ter gravado o vídeo, né Mas achei que ia ficar meio nada a ver Eu gravar só mostrando Essas roupas, né Era pra mostrar As de ano novo e as de Natal Mas eu espero que vocês entendam, né E meu esposo vai usar uma sandália Que a irmã dele deu pra ele E de Davizinha Eu comprei essa calça super linda Se eu não me engano foi 35 E essa blusa foi 20 Super lindinha, tá vendo Essa calça Essa blusinha do Mickey Que tem essa orelhinha aqui Super fofinha Adorei, achei super lindinho, né Ele vai ficar uma gostosura E esse tênizinho aqui, ó Que a dinda dele deu pra ele De presente de Natal Super fofo, né, gente Eu adorei A gente rodou o centro Atrás de tênizinho pra Davi E não achou Aí ela foi lá E achou esse aqui super lindinho Ó, adorei Vai ficar coisa mais gostosa Nesse look, né Adorei de verdade E o meu ocupei na feirinha também Esse body foi 20 Eu tô falando os preços Não sei porquê, né Mas tem gente que gosta de saber Eu quando vejo os vídeos Eu gosto de saber o preço Esse short foi 35 Também lá na feirinha Super lindinho Os 40, minha gente Nada a ver a história, né Mas ele amarra aqui, ó Mas também pode tirar o cinto Ele é que tira, tá vendo Então eu posso usar com ou sem Mas acho que ficou um charmezinho lindo Esse shortinho aqui Super lindinho Eu adorei ele E esse body Que é mais escuro Essas roupas são mais escuras Do que tá na imagem É que a imagem Escura É... Estoura muito Ele é bem mais escuro que isso Ó, ele é dessa cor Tá vendo? Aí Davi acordou Deixa eu pegar ele Peguei Davizinho aqui Não foi, mamãe? Aí esse body Foi 25 Não, foi 25 Achei super lindinho, gente Com essas trancinhas em cima Ó, tá vendo? Depois eu mostro pra vocês No corpo, né Melhor Que eu vou gravar agora Tipo um arrume-se com a gente Né Um arrume-se com nós todos E esse tênis Que eu tenho que arrumar o cadastro Mas é minha cara, né Com esses detalhes rosa Nem combina comigo Né, gente? Aí eu tenho que arrumar Esse cadastro dele ainda É mais bonito no pé Gente, ele assina o vídeo Tá parecendo um Um tênis velho feio É da Nike, né, gente? Mas lógico que não é original Na feirinha 90 real Paguei nele Cês acham que é original? Não é original, gente Mas enquanto a pessoa Não tem dinheiro pra copa original Vamos nos peba, né? Mas não Caça o pé do mesmo jeito Aí é isso Já tomei meu banhozinho, né? Agora, ó O papai de Davi Vai dar o banho dele Aí eu vou me ajeitando Enquanto isso, né? Depois eu mostro É Davizinho se arrumando também E quando eu for Quando eu vestir minha roupa Eu mostro Vou fazer uma maquiagenzinha Básica, né? Mostro também E vou mostrando tudo A gente se arrumando Tal O arroz de forno tá pronto Já mostrei pra vocês O pudim, gente Infelizmente quebrou, né? Fiquei muito chateada Não importa Não importa o sabor E também achei que ficou pequeno Que eu achei que não ia caber Dois leitos condensados Naquela forma Mas eu acho que cabe Esborrando um pouquinho Mas cabe, né? Davizinho vai tomar o banho dele agora E eu vou mostrando pra vocês Só não vou mostrar a hora do banho Porque ele toma o banho lá Com o papai dele no chuveiro Olha quem tomou um banho Bem gostoso Lindo Da mamãe Dá boa noite Pra suas titias Pros seus titios Fala Boa noite Titias e titios Feliz Natal Se vocês vão As pintinhas assim Vermelhinhas Porque aqui tá na época Da Moriçoca E eu acho que Ele é meio alérgico Saber onde elas pican Fica vermelhinho Enchadinho A gente tem que comprar Algum repelente Porque tá vendo, ó Ele tá cheio, gente O corpinho dele inteiro Tá cheio, tá vendo? Se vocês tiverem alguma dica aí Por favor, me dê Agora O pai dele vai arrumar ele E eu vou mostrando pra vocês Aí depois eu me arrumo, né? Tchau, 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 tchau Que lindo que ficou! Meu amor Ficou linda Agora é só pintear o cabelinho E colocar o perfuminho Da mamãe bebê, né? Agora eu vou me arrumar a gente, né? Porque já tá tarde Eu já vou começar a me arrumar Aí depois eu mostro mais um detalhe Da vizinho, né? Ajeitadinho Pezinho Eu vou cuidar agora, né? Agora bora cuidar um pouquinho Da minha pelezinha, né, gente? Já lavei Já passei esse tônico aqui, ó Da Ruby Rose Que tá só O caroço e o cuscuz Aí o que é que eu vou fazer? Não vou passar sombra Nem fazer contorno Porque eu não tô, né? Assim Minha pele aí tá parecendo bem oleosa Mas eu refresco Refresco Reflex Bora cuidar Passar esse Brignettes aqui, ó Mágico e fixo, né? O Brignettes, né? Sem nem fazer tutorial Só rapidetes Aí eu vou passar a minha base, né? Que é essa aqui da Soft Matte Da Ruby Rose Beige 7 Aí eu vou dar uma moeadinha aqui, ó Na minha esponjinha Isso é água, gente? Que eu botei pra aguar minhas prantinhas Cactos Porque tem que ser pouca água, né? Pode deixar aqui que eu vou molhando Passar a base rapidinho Vou fazer a sobrancelha depois, né? Porque eu faço a sobrancelha antes Quando eu tenho mais tempo Aí eu não tô com muito tempo Só olhar pra lá Porque tem o meu espelho, né? Aí eu vou só Passar um pouco Só pra uniform... Jesus Blblblblbl Uniformizar, né? O tom Da face Pronto Pronto, pronto, pronto Quando eu faço o passe de meia Que nem eu sempre faço Quero passar pouco O passe de meia Então eu já vou passar o contorno, né? Aproveitar que a base tá meio moeadinha Aí pregui, né? Logo Contorno não é assim Tipo Branches misturadas com o contorno É rapidão mesmo, gente Porque tem muito Não vai ficar em casa mesmo Um pouquinho, gente Aí Tem pra que aquela produção de novela Tá bom Agora eu vou partir pra sobrancelha Logo E depois que eu passo o rima Aí Primeiro eu pintei O que eu uso é essa caneta aqui, né? Que vocês já sabem Que é da Vult Esse pincelzinho Esse E essa paleta Que eu não sei nem a marca mais Não sei Mas é essa É essa Só pra tirar a base Só pra tirar a base, né, gente? Senão já fica colorido com a base, né? Agora pra fazer Eu preciso de um Um espelho Senão eu não consigo O meu ficou vermelho Que eu dê nem pó dentro Eu vou fazer primeiro com a caneta Aí depois eu venho com outra coisa, né? Bom, acho que tá bom Minha sobrancelha Acho, né, de longe Depois eu acerto no beijo Que é mais clara Porque aqui tá escuro O meu quarto Então Se o vídeo tiver escuro É porque a minha casa É escura, né? Aí agora eu vou Coisar o rímel E depois que eu tiver De acertar na sobrancelha É depois que eu faço isso Vou usar aqui Vários rímel Esse aqui que eu comprei Esses dias A Bia Da Avon Esse aqui é de Alongar E esse é de Dar volume Não sei se é bom, né? Tô experimentando agora Vou usar esse do Volume De alongar primeiro, né? Aí depois eu uso o outro Pronto, aí Eu acho que ficou bom Aí eu vou fazer o mesmo processo No outro E depois eu venho, né? Que Davi já tá estressadinho Eu vou cuidar Olha o Davizinho Como tá a coisa mais linda De mamãe, gente Eu adorei Esse lookzinho dele Mô Olha o look Eu, gente, ó Não sei se vai dar pra mostrar Pra vocês direito Porque tá escuro, né? Botei aqui meu tênis, ó Meu tênis, gente Eu botei, né? Tinha que ter amarrado Apertado maior cadastro Maior A pressa tá grande, né? Meu shortzinho Que eu já mostrei pra vocês Super lindo, né? O bora que nós costumamos É assim, gente, ó Tá vendo? Super lindo Meu cabelo Só dei uma chapada por cima, né? Que ele já tava arrumado A make bem plena Só passei um Uma madeira de cacau E um pouquinho de batom vermelho Por cima, assim Só um pouquinho, sabe? E é isso Prontinho, gente O arroz de forno Eu nem tinha mostrado pra vocês, né? Meu esposo colocou uns queijos por cima Assim, tá vendo? E colocou pra gratinar lá no fogo Aí ficou pronto O pudim quebrou O sinal eu mostrei pra vocês também na hora Eu acho que deu pra perceber E ficou mil dias, gente Porque eu acho que a minha forma só dava uma Acho que dava mais um Mas já tá feito, já era, né? Tem o que fazer Aí o restante dos pratos Foi o pessoal que fez Tá rendendo lasanha Mousse de uva Mousse de maracujá Frango Quem fez frango? Minha comadre Minha comadre feio É manhão Foi minha sogra Minha sogra Foi eu Ângelo que fez É... Maldese Minha sogra que fez Frango Minha sogra que fez É... Lasanha Que já roubaram um pedaço Foi ela que fez Mas é... Olha a comadre Olha a comadre Agora não vai comer Eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque é meio chato mostrar o povo comendo Prieta e ele corre tudo que a pessoa nem vê Fala oi pro povo Oi Oi Agora não vai comer Agora não, né? Já já Porque é 11h14 ainda Meu Deus do céu Aí não vai comer Eu não vou mostrar pra vocês não, né? Porque é chato mostrar o povo comendo Aí depois se eu tiver de mostrar mais alguma coisa Senão nós só vai se ver amanhã Vão, gente? Boa tarde, povo Voltei, né? Finalmente É... Ontem eu nem mostrei mais nada pra vocês Porque nós foi comer Foi conversar Foi... Curtir mesmo, né? Aí nós foi pra casa Era 1h30 Hoje a gente acordou Eram as 9h Davi acordou nós, né? Porque nós queria dormir mais Ele tá aqui, ó Coisa mais gostosa da minha vida Fala oi, povo Fala oi, passou a titia, mamãe Tô aqui na minha mãe É... Na parte da manhã Eu não fiz nada de maio Se ela tava carregando um pouco Nem carregou todo, né? Senão eu não ia conseguir gravar agora pra vocês Mas eu trouxe o carregador Vai que descarrega Que eu vim aqui pra minha mãe Vou ficar bastante tempo aqui Aí de manhã, né? Foi lá tomar café na minha sogra Ficou lá um pouquinho E agora Comecinho da tarde A gente veio aqui pra minha mãe Que ela vai fazer o churrasquinho É... Ontem eu não passei nada com ela, né? Passei lá Aí hoje eu vim pra cá E é isso Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui Se eu não mostrar muito assim falando É porque já já vai colocar som, né? Se não dá direito autoral Vou mostrar o Davizinho aqui pra vocês já já Aí a gente vai pra cá Nadinha tá aqui, ó Minha irmã O Gui Davi Tá toda mostrada na motinha Que esse boné pra trás, né? Filho Ei Fala Boa tarde, minha titia Meu titio Feliz Natal Feliz Natal O Guizinho tá aqui, ó Coisa mais gostosa da tia Nem falei Feliz Natal Pra vocês, né? Minha gente É maleducada Feliz Natal Vocês vão estar vendo o vídeo depois, né? Mas Feliz Natal pra todos vocês Muita saúde Muita paz Muita felicidade Pra todos vocês Que nos acompanham Que Deus esteja sempre com vocês Que não falte nada Que não falte fé Que não falte saúde, né gente? Que Deus abençoe a todos vocês Eu adoro muito todos vocês Adoro o carinho de vocês, né? E é isso Estamos uma 25 mil inscritos Se você não é inscrito Que eu sei que tem muita gente Que me assiste e não é inscrito Por favor, se inscreva, minha gente Pra gente bater logo essa meta Começo do ano Eu quero bater essa meta De 25 mil inscritos Eu tô aniversário de Davi Eu acho que bate, né gente? Vamos nos ajudar aí Compartilhe Com alguém que você acha Que vai gostar da gente Não, se você não é inscrito Por favor, se inscreva Ative o sininho de notificações E nos siga lá no Instagram Porque lá Eu sempre posto Quando tem vídeo novo Porque às vezes O YouTube não notifica Mas lá eu posto sempre Tá bom, gente? Mãe, eu tô aqui, ó Falei, pô Oi, gente O álcool trans lixo dela O meu não é trans lixo O dela é trans lixo Mas não Fica chique bem A ceja de botar as frutas A ceja de botar as frutas Mas não tem frutas E este tem frutas Não, eu tô de regime Olha que delícia Colação Sim, gente Essas pintinhas dele É por causa do Das muriçocas, né? Aí eu vou comprar um Como que é o nome? Um repelente Aqueles que é em creme, sabe? Porque antes ele não ficava assim, gente Por causa das muriçocas Porque lá em casa não tinha Mas agora tá cheio Acho que é a época das muriçocas, né? Aí tá triste Agora eu vou colocar o meu celular Pra colocar a música no som Aí depois eu vou gravando Mais uns takezinhos aí pra vocês Tá bom, minha gente? Aí, Davi Mas tá sabido, viu, minha gente? Como é, Davi? Davi Ei Cheio de baba Caramba, que ele faz isso É um quilo de baba É Vinhamos aqui só finalizar o vídeo Pra vocês, minha gente Ontem a gente chegou super tarde Lá da minha mãe Também eu não mostrei mais nada Pra vocês lá, né? Que a gente foi comer carne Conversar, ouvir música E o calor tá triste, né? Mostrei aí pra vocês Um pouquinho do nosso Natal Um pouquinho da nossa ser Que foi simples Mas com muito amor E deliciosa, viu, gente? Mostrei nossos louquinhos Mostrei um pouquinho pra vocês aí Da nossa véspera, né? E do nosso Natal Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal E ativem o sino de notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo fixado No topo dos comentários E na descrição desse vídeo Estamos rumo a 25 mil inscritos Se Deus quiser Já já a gente bate essa meta Então você que não é inscrito Por favor, se inscreva É novo aqui Seja muito bem-vindo Se puder compartilhar aí Com alguém que você acha Que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Até o próximo vídeo Um beijo No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 E aí